Super recadinho no Festa Popular Vem aí no Festa Popular Eles que vão estar hoje Daqui a pouquinho Numa super inauguração aqui em São Paulo Em Taboão, São Bernardo do Campo Divisa com Diadema Na Euroclube, porção do forró Forró sem preconceito E esta galera É Amor Tropical Brasil Oba! Amor Tropical O que que acabou? Que maravilha! Eu nunca entendi Eu sempre te amei Te respeitei Fui fiel até o fim Quando lembrar do nosso amor Do nosso amor Vai pedir arrego E das noites de amor E das noites de amor Tanto calor O pensamento ficou Vai doer no coração Vai doer no coração Quando lembrar dos nossos beijos E das noites de amor Tanto calor Vai bater o desespero E das noites de amor Eu nunca entendi Eu nunca entendi E das noites de amor E eu não vou, não vou, não vou aceitar Apesar de amar Apesar de amar Você me fez chorar Vai doer no coração Vai doer no coração Quando lembrar dos nossos beijos E das noites de amor Tanto calor Vai bater o desespero Vai doer no coração Quando lembrar dos nossos beijos E das noites de amor Tanto calor Vai bater o desespero Vai bater o desespero Vai bater o desespero Vai bater o desespero Você é, deixa eu ver se está ligado o seu microfone Vamos ver Você é? Jéssica Morena Jéssica Morena Aliás, hoje sabadão Hoje sabadão, dia 21, daqui a pouco Mandar um abraço para Bebeto Produções É, lá na Euroclube É, lá no, na Euroclube Que fica em Tabuão E Latitude 10 Alô Bebeto Produções Quem quiser contratar vocês Telefone para a show É você que... Fala aí 011 98410 6122 011 São Paulo, né? São Paulo Vamos cantar mais? Vamos cantar mais Opa! Diz de vocês cantarem mais Deixa eu dar aquele recadinho Bora! Tchau Tchau